O infarto agudo do miocárdio apresenta uma alta incidência. Nos Estados Unidos da América, ocorrem por ano 1 milhão e 500 mil casos. E desses, um terço desses pacientes vem a falecer. Metade dos pacientes que falecem, falecem antes de chegar ao hospital. Então é muito importante, quando os sintomas iniciais do infarto, que são a angina, sudorese ou vômitos, ocorrerem, o paciente procurar rapidamente o atendimento médio. Como nós evitamos o infarto agudo do miocárdio? Tratando os fatores de risco. Quais são eles? A hipertensão arterial, a obesidade, o diabetes mellitus, evitar de qualquer forma o tabagismo e ter uma vida saudável, praticar atividade física. Como tratamos o infarto agudo do miocárdio? Existem dois tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso, através de uma injeção de uma substância que vai dissolver aquele coágulo na artéria coronária ou através da angioplastia coronária com implante distêmico.